Boa tarde minha galera, estou aqui andando pelas ruas de Cajueiro e vou fazer um vídeo aqui mostrando um pouco aqui do Rio Paraíba, que é o Rio Paraíba, muita água está chegando, muita chuva por aqui, que é o Rio Paraíba, mostrar um pouquinho aqui, que é Cajueiro, Alagoas, estou descendo por aqui e vou dar uma chegadinha até a beirada do Rio, mostrar esse trabalho a vocês. Aqui é Cajueiro, Alagoas, não é o centro, é aqui beirando o Rio aqui, eu vou fazer esse trabalho aqui, postar no canal um pouco da vida no campo. Galera, aqui as ruas de Cajueiro, Viçosa você vai por aqui, aqui você vai para o centro de Cajueiro, mercado esse lugar, aqui, e aqui é o seguinte, aqui é a passagem aqui da ponte, a ponte aqui de Cajueiro. E aí meu amigo? E a passagem da ponte aqui, Cajueiro, Alagoas, isso aqui é a ponte nova, olha aqui, a água está subindo do Rio Paraíba, muita chuva, muita chuva, por aqui, e a água está subindo, vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Passei muito por essa ponte aqui, para ir para o trabalho, foi que a outra cheia, ela acabou com tudo aqui, e agora está enchendo de novo minha galera, olha, enchendo de novo, está vendo? E pelo jeito que eu estou vendo, parece que o Rio vai encher de novo, olha para isso, olha como está. É o Rio Paraíba, muita chuva. Aqui vem de Viçosa, Viçosa Cajueiro, Atalaia, Marechal, e aí vai cair na lagoa Manguaba. Quero mandar um abraço aqui para os amigos, o meu amigo Lagoa na Roça, Luciella Agrícola, Branca Lira, todos vocês que gostam do meu trabalho assistem meus vídeos. Muito obrigado, um abraço, boa tarde, e aqui é o Rio Paraíba, mostrando para vocês. aqui quando enche mesmo, ele está enchendo, mas a água vai longe. Boa tarde a todos, um abraço, e estamos juntos. Ali é a igreja de Cajueiro, olha, igreja matriz de Cajueiro, olha ela aí, olha. Porque está por trás da rua, não dá para a gente ver. Olha, igreja matriz de Cajueiro, é aí, olha. É um pouco da vida no campo o canal, se inscreva no canal. E assista o meu trabalho. Bom dia para toda a galera, boa tarde, boa noite, aonde quer que esteja. Esse é o vídeo de hoje. Estamos juntos, com fé em Deus, na nossa batalha, no nosso trabalho aqui no canal. Um abraço para a Jornal do Povo Nordestino, hein? Joaquim Gomes, Alagoas, Cisto do Nordeste também, gente da gente. Um abraço, galera. Boa tarde. Boa tarde.